Este é o Mundo Soja, espaço dedicado a um dos grãos mais relevantes na cadeia do agronegócio brasileiro. Eu sou o Felipe Barcelos e no programa desta semana vamos falar de um novo fertilizante fosfatado que aumenta a produtividade da soja. O especialista convidado para debater o tema é o pesquisador da Embrapa Instrumentação, líder da Rede de Nanotecnologia para o Agronegócio, a Rede Agronano, e vice-coordenador da caravana Embrapa, Cauê Ribeiro. Oi Cauê, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Felipe. É um prazer conversar contigo. Prazer é todo nosso. Então vamos lá, Cauê. Primeiro, pelo que eu li, o fertilizante foi desenvolvido por entidades brasileiras e alemãs. Queria que você contasse um pouquinho sobre o papel de cada uma delas, das entidades brasileiras e alemãs, nessa pesquisa. Quem é essa entidade alemã aí? Como é que vocês chegaram a esse casamento? Perfeito, Felipe. O trabalho de pesquisa começou já há alguns anos por meio de um projeto de doutorado que nós fizemos com a Universidade Federal de São Carlos, em que a aluna que trabalhou conosco nesse projeto vinha explorando possibilidades de utilização de enxofre elementar como fertilizante. Uma das ideias que nós tínhamos em cima desse enxofre elementar era abrir a cadeia desse enxofre para tornar ele mais processado. O agricultor sabe bem que trabalhar com enxofre em pó é algo fora de cogitação para campo, que não é possível, você tem que trabalhar com ele granulado. E dentro dessa ideia, um dos limitantes que nós tínhamos observado era que para estabilizar o enxofre em uma condição de trabalho razoável, ele precisava de uma carga mineral. E quando nós começamos a estudar as primeiras cargas minerais, a gente vinha estudando algumas rochas fosfáticas, nesse meio tempo apareceu a oportunidade de um contato com uma instituição da Alemanha, o Forschungszentrum Jülich, que é uma instituição de pesquisa alemã ligada à Fundação Helmholtz, que trabalha com a conexão entre pesquisa fundamental e pesquisa aplicada. E nesse centro, eles já tinham um histórico de parceria com a Indrapa, com outros projetos, principalmente voltados para a penotipagem rápida de plantas, e eles tinham uma capacidade muito grande de fazer a avaliação de plantas durante os períodos do estágio de crescimento. E foi num diálogo com eles que surgiu o interesse de se trabalhar com um material que hoje está se tornando popular na Europa, que é a estruvita. A estruvita é essencialmente um depósito mineral que acontece no tratamento de águas. A água residuária que a gente tira aqui, por exemplo, de esgoto no Urbano, ela é muito rica ainda em fósforo e rica em nitrogênio, em amônio. E geralmente a gente descarta isso nos rios, não existe um cuidado muito maior com isso. Nas estações de tratamento de água, que era uma situação europeia muito clara, esse material, ele sofre, a água residuária, ela sofre uma etapa de basificação com magnésio que precipita um composto, que é esse composto chamado estruvita, que ele é um fosfato de magnésio amônio. Ele é estável, é sólido, tem baixa solubilidade e consegue ser obtido com uma certa pureza, com uma pureza relativamente alta. E ele precisa ser tirado do sistema para não entupir canos. Então lá, hoje, ele já tem sido vendido, utilizado como um fertilizante fosfatado para aplicação direta. Ele, da mesma forma como a gente tem hoje aqui algumas empresas vendendo rocha fosfática para a recomposição da capacidade de solos, de fósforo no solo, lá tem sido feito isso com estruvita. E quando nós conhecemos o material, a gente percebeu a conexão rápida que havia entre os dois assuntos. Se nós tivéssemos esse material, a estruvita, sendo utilizado como carregante para estabilizar o fertilizante de enxofre, ele permitiria que a gente tivesse um fertilizante multifuncional que levaria enxofre e fosfato, certo? E ele também garantiria uma outra vantagem. Durante o processo de oxidação do enxofre, ele abaixa muito o pH local no grânulo e, com isso, ele aumenta a solubilidade da estruvita. Então, ele garantia que a estruvita não ficasse inerte no solo. E esse foi o produto final que nós formulamos em parceria aqui no Brasil. Levamos ele para a Alemanha. Já nesse período, nós já vínhamos trocando informações agronômicas junto com a EPAGRE, por meio de um ex-postdoc que trabalhou conosco, que foi contratado na EPAGRE e levou parte dessa pesquisa lá para Santa Catarina. Então, nós já tínhamos esse conjunto de conhecimento para começar a trabalhar. E com eles, nós conseguimos fechar o ciclo agronômico e observar isso num experimento altamente monitorado para entender como que a soja se comportava com esse material, certo? Hoje, nós já conseguimos fechar esse trabalho e publicar, tivemos algumas publicações. Hoje, nós percebemos uma necessidade muito grande de conseguir agora nacionalizar o conhecimento, principalmente pelo fato de que nós não temos estruvita sendo vendida no Brasil. Apesar de ter o potencial de produzir aqui, não há nada que nos impeça isso, nós não temos ainda esse mercado bem desenvolvido no Brasil. Então, é isso que hoje é o grande desafio. Esse material que foi obtido através da pesquisa, a gente pode dizer que ele é um material único e que tem como a base dele, então, o enxofre, né? Perfeito. O que nós temos hoje com esse enxofre, Filipe, é o seguinte. Enxofre, ele já é utilizado pelo agricultor. O agricultor, ele já utiliza hoje alguns produtos de enxofre estabilizados por meio de outras cargas minerais. O que nós fizemos aqui que faz uma diferença muito grande foi tornar esse enxofre mais oxidável. Se ele é mais oxidável, ele é melhor absorvido pelas plantas. Hoje, num cálculo bastante conservador, o enxofre que ele é aplicado em campo, em torno de 2% dele, talvez, oxide, para efetivamente ser utilizado pela planta. Significa que em torno de 98%, 90%, isso vai variar muito dependendo do tempo que esse material fica no solo, ele fica lá inerte, ele não é usado pela planta. Hoje, a gente não considera isso como sendo um grande problema, um problema terrível, porque nós entendemos que esse enxofre continua o seu processo de mineralização do solo e durante alguns anos ele pode ir fornecendo enxofre para a planta. Mas, obviamente, em termos de aplicação imediata, o ganho é pequeno. Então, abrindo essa cadeia e fazendo no formato que nós propusemos, nós temos um material que é mais reativo no solo. Sendo mais reativo, ele é melhor absorvido pela planta. Sendo mais reativo também, ele tem esse efeito de acidificação local que faz com que os outros nutrientes que estão junto ali, para estabilizá-lo, eles sejam mais rapidamente liberados. E eu acho que um ponto importante aqui, quanto à questão do material único, é lembrar o seguinte, Felipe, hoje, o material de enxofre que ele é colocado no mercado, ele geralmente não leva outros nutrientes junto com ele. Então, o que nós obtivemos foi um material em que, na realidade, uma outra fonte de nutriente é o estabilizante para ele. Então, isso, na prática, obviamente, vai facilitar o trabalho para o agricultor e aumenta o valor agregado do produto fertilizante. E por falar em enxofre, você andou orientando, orientou alguns trabalhos da química industrial Estela Fortuna do Vale, justamente alguns trabalhos sobre o uso de enxofre em fertilizantes. Ela teve alguma participação também nessa pesquisa, especificamente? Esse é o trabalho de doutorado dela, exclusivamente. Esse trabalho foi o cerne do trabalho de doutorado dela. Como eu te falei, para viabilizar esse trabalho de pesquisa, não tinha muita outra forma. Eu estive na Alemanha em 2018, quando a gente buscou as aproximações com o grupo e construiu o sistema. Chegamos a fazer um outro experimento com eles de sistemas de liberação controlada. Chegamos a um modelo experimental para conseguir fazer isso, porque não é tão simples. Uma coisa muito importante, porque o agricultor, o produtor rural, ele precisa entender, é que a percepção que ele tem em campo é real. Se ele coloca o material e observa o que está produzindo melhor, obviamente que aquilo é real. Ele está observando algo que está produzindo melhor. Mas daí a gente conseguir estender isso para outros produtores, para um conjunto maior de realidades, nós precisamos que o experimento consiga refletir que de fato o que nós estamos vendo é o efeito do fertilizante, não o efeito de qualquer outra coisa. Da qualidade do solo, da forma como foi aplicada. E isso é bastante desafiador. Nós passamos o ano de 2018 e 2019 formatando com eles um modelo de experimento que conseguisse refletir o efeito. do material. E nesse período, a Estela vinha trabalhando aqui no Brasil na parte química mesmo do trabalho. Como formular, como fazer isso, essa mistura do material. Quando nós conseguimos fechar o experimento no Brasil, fechar a condição do experimento aqui, nós optamos por levar esse material para a Alemanha. Então, literalmente, nós despachamos esse material para lá por causa das condições da casa de vegetação deles. Mas sob um acordo, que o experimento deveria ser feito com soja. Porque era interessante para nós que qualquer resultado que nós obtivéssemos lá com soja, ele poderia ser mais facilmente trasladado para o Brasil, para a realidade brasileira. Lá nas condições que nós fizemos, nós simulamos a condição de ecossistema brasileiro. Temperatura, insolação, para poder reproduzir a condição. E ela foi para lá. E aí ela foi para lá fazer esse experimento. Ficou um ano vivendo na Alemanha, trabalhando com o grupo lá. Lá o experimento nós conseguimos fazer num modelo de risotron bastante sofisticado, em que a gente consegue avaliar tanto o crescimento da planta, o crescimento da parte aérea da planta, a formação de grãos, a floração, etc. Quanto a parte inferior, ou produção de raiz. Então, foi nesse experimento com produção de raiz, que nós percebemos que a gente chegava a aumentar em até 10 vezes a massa de raiz produzida dentro do descoberto com esse fertilizante. Era um ganho muito grande, que ele tinha uma vantagem muito interessante também, em fazer com que a planta explorasse melhor o solo. E explorasse não somente aquele nutriente que estava associado ao fertilizante que nós estávamos colocando, mas também a fertilidade do solo como um todo. Esse foi um ganho bastante interessante para nós, no produto final. Eu estava lendo uma reportagem agora há pouco, que trata e denomina o material obtido por vocês como um fertilizante inteligente. Por que essa denominação como fertilizante inteligente? A ideia do fertilizante inteligente, a gente utiliza muito essa denominação para o chamado fertilizante de eficiência aumentada. São os fertilizantes que eles interagem de alguma forma com a planta para garantir que o suprimento de nutriente aconteça de acordo com a demanda da planta. Como nós sabemos que, por exemplo, no caso do enxofre, o enxofre depende da microbiota que é gerada na superfície da raiz para ser oxidado, quando a planta necessita de mais enxofre, essa microbiota também é estimulada. E aí, com isso, produz maior atividade biológica ali dentro que leva à oxidação do enxofre. Levando à oxidação do enxofre, o pH abaixa, e com isso nós temos também a liberação da estruvita. Então, de certa forma, é como se o fertilizante estivesse reagindo à condição necessária da planta. Ou seja, a planta precisa de mais nutriente, ela, de certa forma, está requisitando mais nutriente daquele fertilizante. Hoje, o fertilizante convencional que a gente tem no mercado, ele, na realidade, entra no solo e já começa o seu processo de solução. Então, se a planta não tiver uma resposta mais ou menos sincronizada com o fertilizante, ele começa a ser imobilizado no solo, ou ser volatilizado, no caso da oreia, e é perdido. É, eu estava lendo também nessa mesma reportagem, também depois eu dei uma olhada na pesquisa, que fala que esse compósito estruvita polissulfeto proporcionou bons resultados em relação à biomassa da soja. Queria que, só para ser bem ditático, para quem está em casa entender, o que seria, na prática, essa biomassa da soja? Isso. Quando a gente fala, aí o termo, a gente vai para o termo técnico, que vai para o artigo, mas a biomassa é toda a produção de massa da planta. A gente leva em consideração, tanto a parte aérea, que é onde o grão aparece, onde normalmente a gente vai pensar na produção do grão, o grão em si, que é aquilo que vai ser a produção total, e a massa de raiz. Então, quando a gente observa essa biomassa, isso significa que para a produção da soja em todo, toda essa biomassa está envolvida. A diferença é que as partes delas são envolvidas de formas diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, uma parte aérea bastante vigorosa, ela pode indicar uma produção de grãos bastante vigorosa também. Mas, em compensação, se a gente não tem uma parte de raiz bem desenvolvida, essa planta não tem sustentação, ela não consegue recuperar nutrientes do solo para transformar eles em grãos. Então, quando hoje a gente fala em termos de produção de soja, normalmente a gente pensa na produção de soja em termos de produção de grão, porque é aquilo que é, de fato, vendido. Mas, quando nós falamos da produção total da soja, nós precisamos pensar também na produção de raízes, na produção da parte aérea, de palhada, etc., que tudo isso indica a capacidade de reciclagem do nutriente para que ele seja utilizado em outras culturas. O que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, a massa total de soja, grão obtida, ela não reflete a eficiência total do fertilizante. Um fertilizante que consiga produzir ou induzir na planta uma grande exploração do solo, uma grande formação de massa aérea, ele garante que o solo, por exemplo, ele recupere muito carbono e recupere muito daquele nutriente que depois, no período do plantio, na palha, ele vai ser utilizado pelas próximas culturas de sódio, pelos próximos cultivos. Na prática, o que a gente quer, Felipe, é o seguinte, que todo nutriente aplicado ele seja aproveitado para a planta, certo? A gente sabe que isso, normalmente, não é possível, mas reduzir essas perdas é uma meta importantíssima hoje para que a gente tenha eficiência do uso do fertilizante em si. Então, por exemplo, se ele não for usado para produzir grão, é importante que o fertilizante, ele seja utilizado para produzir massa foliar que fique no solo e produza ali, naturalmente, fertilizante orgânico para a próxima cultura, em que aí a próxima cultura vai obter esse fertilizante da palhada. Agora, falando em solo, Cauê, a gente sabe que tanto o fósforo como o enxofre possuem limitações em solos tropicais, né? Como que a indústria tenta equalizar essa questão e como as pesquisas ajudam a equalizar essa questão, hein? Hoje, nós temos bem claro o seguinte, Felipe, que a nossa demanda de aplicação de fosfato no Brasil, ela é alta, nós não temos nenhuma expectativa de modificar isso em termos de quantidade, porque, de fato, isso é uma deficiência do solo. O solo, ele não tem uma grande quantidade de fósforo, certo? Então, não temos muito o que fazer em relação a isso. O que nós podemos fazer? Buscar fertilizantes que sejam mais eficientes no uso do solo. Como você tinha falado, o que a indústria busca hoje é formas de se trabalhar fertilizantes que diminuam a fixação desse fosfato com as partículas minerais de ferro e de alumínio que estão presentes no solo. Esse é um problema para nós do Brasil, porque o solo brasileiro é rico em ferro e alumínio. Isso é uma característica do nosso solo. Ele é muito rico em ferro e alumínio. Portanto, à medida que a gente coloca o fertilizante ali dentro, ele tende a reagir com essas partículas do solo e ser imobilizado. Vai formando depósito, vai formando partículas reagidas que elas não são acessadas pelas plantas. Então, esse é o desafio. No caso do enxofre, a gente, durante muitos anos, não percebeu a dificuldade que a gente tinha com o enxofre no Brasil, principalmente pelo fato de que nós tínhamos ciclos de chuva ácida que faziam com que o chofre atmosférico fosse reciclado para dentro do solo. Durante muito, muito tempo, nós tivemos, por exemplo, o problema de quantidades significativamente altas de enxofre na gasolina, que eles voltavam no ciclo hidrológico do solo e eles, de certa forma, não eram observados. Também, a gente tem outros casos que, de certa forma, minimizaram o impacto imediato do enxofre no solo. Por exemplo, o uso de fosfogesso, certo? O gesso agrícola, ele é um fornecimento de enxofre direto para o solo. E isso não é, muitas vezes, percebido. A questão é que, nos últimos anos, isso começou a ficar muito claro. À medida que a gente começa a diminuir hoje a precipitação de enxofre pelo ciclo hidrológico e outros fertilizantes começam a entrar substituindo, por exemplo, pontes com fosfogesso no mercado, a deficiência de enxofre ela assaltou os olhos. Ela assaltou os olhos. Hoje a gente já sabe que sem enxofre na produção, a gente vai ter muita dificuldade de produzir de forma competitiva. É, ocorre também que boa parte do enxofre que nós tínhamos aplicado vinha também de micronutrientes. Por exemplo, o grosso dos micronutrientes que a gente tinha aplicados aí é o sulfato. Hoje a gente vem substituindo isso tudo e aí, de repente, você percebe que você precisa administrar enxofre de forma profissional. Essa administração de enxofre de forma profissional, hoje, como eu falei, ela vem, hoje, ela tem um carro-chefe que é um enxofre elementar granulado com outros materiais, basicamente com argilas, é o que hoje a gente tem mais no mercado, mas hoje nós precisamos modernizar isso. Nós precisamos modernizar isso para trazer um produto que ele seja mais reativo para que ele seja aplicado em menor quantidade e seja absorvido com maior eficiência pela planta. Pois é, eu ia falar que nesses últimos meses, principalmente, a questão dos fertilizantes tem sido muito debatida, está em voga aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil, que é o quarto maior consumidor de fertilizantes do planeta, é o maior importador desse produto. Eu queria saber, diante disso, qual é a importância do desenvolvimento de fertilizantes como esses propostos agora para a gente tentar minimizar um pouco essa questão aqui no Brasil, principalmente. Veja só, Felipe, eu acho que a pergunta é muito pertinente porque algumas coisas que nós precisamos lidar é com o fato de que os grandes depósitos mundiais de fósforo estão concentrados em poucos países. Nós temos depósitos no Brasil que poderiam ser explorados, por exemplo, dentro dessa situação da crise de fertilizantes que nós estávamos discutindo. Veja bem, enxofre não é um problema no Brasil, enxofre não é um problema porque hoje nós temos excedente de enxofre, mas a questão do fósforo vai continuar sendo um problema para alguns anos porque mesmo que nós falássemos hoje de abrir de forma muito rápida as minas de fósforo que nós temos aqui na divisa de São Paulo com Minas Gerais, aqui nessa região aqui de Goiás, essa região de São Paulo, do Sudeste e próximo ao Centro-Oeste, nós temos muito fósforo ali que poderia ser explorado, tem muito potássio também que poderia ser explorado, eu posso ir um pouco mais para cima, potássio um pouco ali, mas enfim, mesmo que nós decidíssemos fazer essas explorações de forma mais agressiva agora nessas regiões, ainda assim nós precisamos entender que nós não iríamos ter resultado delas num prazo de dois ou três anos, porque primeiro, nós precisamos abrir a frente de lava, precisaríamos criar fábrica para processar esses materiais, então hoje, o que está à nossa mão no primeiro momento hoje é melhorar e otimizar o uso dos fertilizantes que são disponíveis, é o que nós buscamos esse trabalho de pesquisa, porque quando a gente fala em modificar o formato de processamento ali dentro, nós estamos monitorando uma condição em que nós conseguimos fazer um fertilizante a partir de materiais disponíveis, certo? E fornecer ele num período curto para campo. Segunda coisa, buscar as outras fontes, como é o caso da Sturvita, a Sturvita para nós é extremamente interessante, porque ela é uma fonte rica que não está sendo explorada no Brasil hoje, ela não está sendo sequer observada como um potencial. E ela está diretamente associada aos programas nacionais de uso da água e de resíduos urbanos. Então, a aliança de esforços aí poderia favorecer tanto a questão de saneamento urbano, que é fundamental, quanto ao reuso desse material de forma profissional, de forma objetiva, diminuindo a importação. E lembrando sempre o seguinte, que o Brasil é importador líquido massivo de fertilizantes. Massivo. Nós estamos falando de 60% a 80% a depender do tipo de fertilizante. E veja bem que a meta do Plano Nacional de Fertilizantes era chegar em 2030 com cerca de 60% dos fertilizantes importados no Brasil. Veja bem, ainda estaríamos totalmente dependentes de importação. Mas daí já dá para a gente ter uma noção do quanto é que a importação hoje no Brasil é de fertilizantes. Por isso, inclusive, que a importância da caravana perto do Brasil que você mencionou, ela é um esforço nosso do Embrapa de tentar disseminar práticas de bom uso, de utilização responsável, inteligente dos fertilizantes disponíveis. Porque nós temos consciência que mesmo colocando novos fertilizantes no mercado, eles não vão estar disponíveis para essa safra, por exemplo, que inicia para o plantio de outubro agora. Certo? Por quê? Porque depende de uma série de outros fatores que eles são fatores que são exógenos da pesquisa, eles não são fatores da pesquisa. Eles dependem de investimento, dependem de força econômica, dependem de captação internacional em muitos casos. Então, para nós, o importante é garantir que as soluções que já estão à mão sejam aplicadas de forma mais eficiente possível e que aquelas soluções que podem nos livrar de importações ou diminuir a nossa independência de importação, como é o caso da Estruvita hoje, elas possam ser colocadas em prática o mais rápido possível, pensando que dentro de um período razoável de dois, três anos, elas estejam dentro do mercado, já competindo, diminuindo a dependência de importação e permitindo que o agricultor tenha outras alternativas. Bom, Cauê, a gente já vai se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, tem muitos tópicos aqui que a gente separou para comentar, mas a gente vai ter outras oportunidades. Eu queria voltar a falar rapidamente da pesquisa. A soja foi escolhida, a cultura escolhida para essa pesquisa, mas isso não significa que o fertilizante pode ser utilizado apenas para a cultura da soja, né? Outras culturas também poderão ser beneficiadas, né? Exatamente. O nosso entendimento com a soja naquele momento era trabalhar com fertilizante que não dependesse de altas cargas de nitrogênio. Se você olhar hoje, por exemplo, o desenho da Estruvita, a Estruvita, ela leva a mesma quantidade de nitrogênio que ela leva de fósforo. As quantidades de nitrogênio que ela leva perto do que são aplicados realmente comercialmente, elas são pequenas, mas as quantidades de fósforo que ela pode carregar são significativas e elas podem atender uma planta como a soja. Isso não quer dizer que esse fertilizante só vai ser usado por soja como você bem citou, mas quer dizer que a soja era um modelo experimental muito bom para mostrar a vantagem do fertilizante. Agora, ele é um fertilizante fosforado, é um fertilizante que leva fósforo de enxofre, tal qual a gente discutiu no longo dessa entrevista. Significa que outros cultivos que exigem muito fósforo de enxofre, a gente tem conversado muito agora aqui no estado de São Paulo com o pessoal que tem interesse em desenvolver pesquisa para cana, por exemplo. Certo? Então, para cana ele pode ser um fertilizante muito interessante no curto prazo. Para café ele pode ser muito interessante no curto prazo. A ideia é, o fertilizante em si, ele não é específico para aquela cultura. A gente escolhe a cultura para que ela revele as vantagens daquele fertilizante. Mas não significa que ele vai ser só para aquele e para aquela cultura. Agora, Cauê, rapidamente, uma curiosidade minha para que um produto como esse, um material como esse chegue de fato ao produtor rural, para que o produtor rural tenha acesso a esse novo material, a esse novo fertilizante. Qual é o trâmite? Quais são os próximos passos, por exemplo? Ou é um trâmite demorado? Hoje o grande desafio, Felipe, é conseguir parcerias industriais. O grande desafio são as parcerias industriais que elas não são triviais. O que nós buscamos hoje, nós já temos alguns parceiros na área de fertilizantes e buscamos outros parceiros para tentar comentar isso o mais rápido possível. Mas hoje nós precisamos que esses parceiros, eles consigam fazer etapas, principalmente escalonamento. O que significa isso? Pegar esse fertilizante e testar ele em áreas diferentes, em áreas em que você tenha diferentes características. Nós sabemos que o que a gente obtém no experimento padrão, ele nem sempre se reproduz em campo. Por quê? Porque tem outras questões, tem regime de chuva, tem a qualidade daquele solo lá. É muito complicado a gente fechar tudo e falar que esse fertilizante ele resolve todos os problemas porque isso seria temerário da nossa parte dizer isso. Portanto, hoje o que a gente precisa é fundamentar essas parcerias com gente interessada e colocar o produto no mercado. Muito importante deixar bastante claro que a Embrapa não vende fertilizantes, a Embrapa produz tecnologia, produz conhecimento. Portanto, nós precisamos hoje do parceiro industrial para colocar esse produto no mercado e tramitar as etapas finais, que seriam, por exemplo, o registro do produto, a avaliação com formadores de opinião, pessoal de cooperativas, de grandes produtores que podem depois reportar as vantagens que eles têm visto com aquele produto. Em geral, nós entendemos que um produto como esse, correndo tudo bem, ele é um produto para dois, três anos, mais ou menos, porque ele depende do período de sábio. Mas, para a visão do agricultor, nem sempre isso é tanto tempo. Isso depende muito do tipo de cultura e do tipo de agricultor que está pensando. Por isso que é importante agregar esse tipo de pesquisa nova com alternativas como a gente vem buscando hoje dentro da caravana para oferecer soluções de curto prazo e continuar trabalhando em parceria com as opções de médio e longo prazo. Muito bem, Cauê Ribeiro, pesquisador da Embrapa Instrumentação, líder da rede de nanotecnologia para o agronegócio, a rede de agronano e vice-coordenador da caravana Embrapa. A gente conversou aqui, como eu disse, ainda tem muitos tópicos que a gente pode abordar, mas a gente vai criar novas oportunidades para entrar no assunto. O Cauê que trouxe essa novidade, e um produto único de fertilizantes muito importante para o nosso setor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente, Cauê. Agradeço profundamente a oportunidade, Felipe. Estou sempre à disposição de vocês para continuar a conversa. O Mundo Soja termina agora. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode rever este programa e toda a programação do canal Agromais no YouTube. Basta digitar arroba agromais tv. Continue com a programação 24 horas por dia do agronegócio. A gente se vê por aqui. Até mais!